Gênesis, capítulo 11, versículo 4, disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo o cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem em fazer. Te agradecemos, Pai, mais uma vez, pela leitura da Sua Palavra. Nos ajude, Senhor, no entendimento, pois não há interpretação humana que seja correta, mas o Teu Espírito interpreta todas as coisas, Pai. Te agradeço, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É maravilhoso estarmos aqui na presença do Senhor. Vou confessar que hoje o dia foi bem difícil, ainda mais com esse calor, né? Meu Deus, estava muito calor. E o tempo, eu imaginei que depois daquela chuva nós teríamos um tempo melhor, mas aí a gente olha assim, não dá nem para ver as pontas dos prédios, cheio de poluição. E esse pensamento me fez lembrar desta passagem. aonde o ser humano conseguiu chegar com toda a sua inteligência, com toda a sabedoria que ele tem, e estamos aqui mais uma vez, todos os anos, todos os anos temos queimadas, e não se desenvolve nada para poder conseguir aniquilar com essas queimadas. Todo ano a pessoa sabe, se o governo sabe, todo ano está lá no mesmo mês, nos mesmos meses, e não se faz nada. Mas você vê para onde que encaminha a inteligência do homem, para onde ela vai. Estamos falando da intenção dentro do coração do homem. Porque se nós pensarmos em unidade, todos aqui sabem que Deus, Ele ama a unidade. Amém? Deus ama a unidade. Se eu não me engano, é São João, capítulo 17, fala sobre a unidade. E Deus quer que sejamos um, como Ele e o Pai são um. Mas aqui o povo estava se unindo, mas qual era a intenção que estava em seu coração? Você vê que os maiores progressos do ser humano foi em meio à guerra, em meio à morte. Se você hoje em dia pode ir no posto tomar determinado remédio, determinado analgésico, se você pode ir lá no aeroporto e comprar uma passagem de avião e fazer uma viagem hoje, pessoal, foi graças a um momento de guerra. Porque a intenção do homem ali não era fazer com que você pudesse fazer a sua viagem daqui até o Rio de Janeiro. A intenção do homem, quando ele fez o avião, não era você fazer as suas férias. Eu acho que ele não estava muito preocupado com as nossas férias. Mas o homem estava preocupado em ser mais forte do que o outro ali. Então se começa uma guerra de quem consegue chegar o mais alto em tecnologia e em mais alto poder bélico. E ali começa o desenvolvimento de veículos, ali começa o desenvolvimento de aviões, ali começa o desenvolvimento de drogas que posteriormente seriam vários remédios que nós conhecemos hoje, mas que foram desenvolvidos a partir de sofrimento. Então você vê qual é a intenção do homem com a tecnologia. Se você ir atrás, a gente vai entrando aqui no... Eu gosto de ir com calma, nós vamos entrando no tema. Mas se você ir por atrás, e eu fico pensando, quando o apóstolo Paulo fala sobre que a sociedade é uma sociedade frívola, que vive a vida como se não houvesse amanhã, de qualquer jeito. Imagina nos tempos de hoje. Como diz na filosofia, nascemos no tempo errado, com tudo para dar certo, mas tudo dá errado. Porque temos muita coisa em nossas mãos, mas não está acontecendo uma guerra. Então não temos que se preocupar. E na verdade a guerra está acontecendo. E é pior do que a primeira guerra. E a guerra que está acontecendo é pior do que a segunda guerra. Já está acontecendo. E não falo só no campo espiritual. Porque no campo espiritual, Satanás e os anjos estão batalhando. O nosso espírito está batalhando contra as trevas todos os dias. Você se levanta com a oportunidade de fazer o bem e o mal, aquilo é uma batalha espiritual. Essa batalha está acontecendo, mas por trás de tudo isso, ainda por trás das cortinas, está acontecendo uma batalha ideológica, e nós estamos perdendo essa batalha. Porque essa batalha de ideologia, talvez aquele soldado da Segunda Guerra Mundial, da Alemanha, Hitler, não conseguiria entrar em todas as casas. Talvez quando ele fosse atrás de um judeu, para poder exterminar, ou para poder fazer os seus experimentos, porque muitos daqueles campos de concentração, ali foram feitos experimentos humanos para conseguir fazer os remédios que você hoje usa. Mas muitos ali conseguiram, quantos judeus não fugiram, quantos judeus não vieram para as Américas, quantos judeus não viajaram por ali mesmo, nos países europeus e se esconderam. Mas hoje o inimigo, ele entra na sua casa e você é quem abre a porta para ele. Hoje o inimigo, ele está em todos os lugares. E nesta guerra ideológica, o principal, o foco, é a igreja do Senhor. Porque primeiro começa no mundo, e as coisas vão se tornando normais, e agora se fala de um novo normal, e esse novo normal, aos poucos, vai entrando dentro da igreja, e aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Mas você consegue ver aí qual já foi a intenção humana de tanto poder, e de tudo mais. Mas há um filtro de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque nessa intenção humana, começa-se o filtro de Deus. Porque ali começa, qual que foi a intenção que foi edificada aquela cidade, e que estava sendo edificada aquela alta torre? Qual que era a intenção? Primeiro, rebelar contra Deus. Rebelando contra Deus e a sua vontade. Bom, eu citei algumas aqui. Primeiro, alcançar o céu. O que ele fala? Vamos com calma. Presta atenção, versículo 4. E disseram, Eia, edificamos nós uma cidade, e uma torre, cujo cume toque os céus. O que nós queremos ser? Nós queremos estar com... Onde está Deus? Onde que nós queremos estar? Com o igual. Queremos estar nivelados com Deus. Porque o que Deus tinha feito até então, no mundo pré-diluviano? Ele tinha acabado com tudo, o que nós vamos fazer? Vamos equiparar esse Deus. Disseram, Edifiquemos-nos uma cidade, uma torre cujo cume toque os céus e façamos-nos. Olha, tudo também, se você prestar atenção, tudo jogando para nós. Vamos fazer? Vamos aquilo? Vamos aquilo outro? O ego desse povo estava bem... Ele estava com a autoestima bem boa. A autoestima deles estava grande. Cujo cume toque os céus e façamos-nos um nome. Eles queriam ter um nome agora. Ah, se você... Se você ainda pensa que o nosso fim não é adorar a Deus nos pés do Senhor, eu não sei mais o que nós deveríamos fazer. O declínio do homem já começa com a sua soberba. O declínio do homem, da mulher, de um cristão, já começa na sua soberba de pensar que pode fazer as coisas sozinho, que é capaz. O pecado, ele está escancarado todos os dias. Aí você fala, não, eu não tenho esse sentimento de achar que eu sou alguma coisa. Não tem? Então vamos ver se nós não temos esse pensamento. Todos os dias o pecado, ele se levanta, pronto para tentar nos atacar. Aí nós já começamos o dia sem oração. Para começar. Aí você está querendo dizer o quê? Com a sua atitude. É, eu dou conta sozinho. Eu não vou pedir ajuda para aquele que pode todas as coisas. Eu dou conta sozinho. Então já começa o dia desse jeito. Chega no decorrer do dia, nenhum momento para para poder refletir na vida de como as coisas seriam diferentes se você estivesse aos pés do Senhor. Como que aquele anjo conhecido, cheio de luz, não caiu do céu? Como? Começou como? Com a soberba. De como aquela mulher e aquele homem saíram de dentro do Jardim do Éden? Como? Você vai ser semelhante a quem? Qual que era a proposta? Come o fruto aí, Eva. Você será semelhante a Deus. Glória a Deus! Façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Aleluia! Mostrar a sua capacidade não serem espalhados sobre a terra. Agora, qual que era a vontade de Deus? depois do dilúvio. Qual que era a vontade de Deus? Os filhos de Noé tinham que cobertar com suas esposas e se espalharem na terra. Então, o homem estava tentando ser imune. Imune à vontade de Deus e ao castigo de Deus. À vontade de Deus, porque, não, nós não vamos nos espalhar. nós unidos somos mais fortes. E, realmente, ah, se nós nos uníssemos como um povo de Deus, ah, se nós nos uníssemos pela palavra do Senhor, como nós seríamos fortes? mas joga isso aí para o mal. Nós unidos ali, o que o povo unido não fez na Primeira Guerra? Bom, pense bem comigo, eu gosto de refletir sobre essas coisas. 1910, 1919, por ali, o pessoal ainda, o pessoal estava lutando com um mosquetão. no final de 1800, o pessoal estava com aquele mosquetão que eles atiravam, tinham que parar. Não sei se vocês já viram alguma coisa parecida atirar. Aí colocava a arma, a bala lá e atirava, e de novo. Foi um passo. antes de 1920, já por aí, já estavam fabricando avião. 1930, o pessoal já estava bombardeando com o avião. O que o ser humano unido não consegue fazer? Então, o ser humano, ali, já adiante, ele já tenta ser imune à vontade de Deus. E depois, foi imune ao castigo de Deus. Por quê? A torre é alta. Se Deus, de novo, quiser jogar água, vai estar bem alta agora. E agora? Deus vai fazer o quê? Mas aí, você vai ver aqui, no versículo 6, e o Senhor disse, eis que o povo é um. Vamos desde o versículo 5. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. Eu, eu creio que esse desceu é uma forma expressiva, mas se ele descesse mesmo, seria em forma de anjo. Porque toda vez que o Senhor desce, é uma forma teofânica. Mas eu creio que é uma forma expressão. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles tentarem fazer. Deus não estava preocupado. Deus não estava preocupado. Nada poderia afetar a Deus. Mas aquilo estava indo contra a vontade de Deus e por isso que Deus primeiro vai lá e faz o quê? interrompe a sua comunicação. E agora, como que eles vão ser um? Como que eles vão se unir para ir contra Deus se eu tento falar uma coisa, o outro já não escuta e aquela junção que estava acontecendo ali para que aquela torre fosse formada acabou. Acabou, porque agora não há mais comunicação. se desvia-se ali e eles são obrigados agora a cumprir a vontade de Deus. O que acontece? O filtro do Senhor. Porque cada vez que uma sociedade e sociedade se une e começa a crescer e essa sociedade vai crescendo, crescendo, crescendo e aumentando o seu entendimento, seja ele espiritual, seja ele científico, seja ele em forma de sociedade, qualquer tipo de entendimento, ele cresce e aquela soberba flui em seu coração, o Senhor vai lá e desce mais uma vez. e acaba com a brincadeira do homem. Mais uma vez ele faz isso. Não é só o profeta que fala, o mundo prediluviano, os estudiosos falam que ele já tinha um certo tipo de tecnologia. Aí vem o filtro do Senhor. E acaba com a graça do homem. e o mundo termina em água de novo. Mas eles se comunicavam até ali. Edificam essa torre. Mas vem o Senhor e divide as suas línguas agora. Muito se fala pelo que está acontecendo nos dias de hoje. Preste atenção nos tempos em que estamos vivendo. o Brasil e parte do mundo está totalmente tomado por uma névoa de fumaça e você não vê muita preocupação do povo em cima disso. Guerras, nós já estamos acostumados. Quando veio, nossa, a Rússia invadiu a Ucrânia, todo mundo ficou assim. Eu mesmo fiquei e falei, meu Deus, o fim do mundo está chegando. Ô glória a Deus. O fim do mundo está chegando. Mas foi passando um dia, foi passando uma semana, foi passando um mês, já foi se acostumando. aí começou a intriga ali, começou a intriga aqui. Passa um tempo, Israel começa e volta com a sua discussão. E ao mesmo tempo que a Ucrânia está brigando até hoje com a Rússia e o mundo por tabela e já está em guerra. Porque países estão divididos desse lado e outros países divididos desse lado. E nós estamos aqui de boca aberta esperando algum sinal. Eu estou esperando algum sinal, estou esperando alguma coisa para acertar a minha vida com Deus, para mudar os meus passos, mudar a minha vida, a minha maneira de gerir a minha vida. Eu estou esperando algum sinal. Lembra muito daquele homem que estava em cima da casa na enchente lá? Eu quero que Deus me ajude. Eu quero que Deus me ajude. Eu quero que Deus me ajude. Quando Deus não vai me ajudar, aí passa um barquinho, aí depois vem, sei lá, um barco maior, depois vem um helicóptero para salvar o homem. Não, eu não quero nenhum desses. Eu quero que Deus venha e me ajude. Aí o bicho vai lá e morre. É porque eu morri. Por que o senhor não me ajudou, hein? Quando eu estava lá na terra. Bom, eu passei lá de barco, eu passei lá, passei até de helicóptero e você não quis? Aí já é problema seu. Quantos avisos já não são nos dados? Nós estávamos esperando uma guerra. A guerra já está acontecendo. Nós estávamos esperando fenômenos grandes na natureza. Fenômenos grandes na natureza já estão acontecendo. Os polos estão derretendo. A fumaça que encobre, se você assistir num vídeo e você falar nossa, essa cidade está frio. Não, não está frio não, é poluição mesmo que está aí em cima. Acabei de ver uma reportagem em que o deserto do Saara está alagado. Está alagado. Isso me lembra um filme bem antigo. Um dia depois de amanhã, se o senhor lembra, começa sobre aquecimento global, aquelas coisas, e começa a fazer calor no polo e no deserto começa a chover e nevar no filme. aí hoje estava lá vendo aquela notícia e o satélite da NASA fotografando por cima e lagos formando no deserto do Saara onde não cai um pingo d'água. Chuva torrencial, chuva forte. Aonde não cai um pingo d'água. e nós estamos esperando mais o que? As profecias do senhor se cumprindo. As coisas, o mundo se acabando na imoralidade. Quando se falava de casamento homossexual, a igreja não acreditava, já está acontecendo. Começa na política, depois é obrigado aqui no púlpito e se o pastor falar não, é preso. primeiro se falava de adoção de crianças em casais homossexuais. Agora já pode! Agora já pode! E você vai fazer o quê? O mundo já está caindo outra vez aos pedaços. Na verdade, já está em pedaços, não dá para contar onde estão os cacos agora. o que o senhor Jesus, eu até anotei aqui, mas nem estava pensando em falar desta forma, mas em São Mateus 11. São Mateus 11, 23. Aquelas cidades que foram amaldiçoadas, desde o versículo 20, mas vamos aqui se atentar a Cafarnaum. E tu, Cafarnaum, que te ergues até até onde? Até os céus. Ah, quando chega até o céu fica complicado, hein? quando o povo chega até o céu, começa um negócio de céu, né? Onde tem as nuvens, vai ficando complicado, vai ficando perigoso, né? Te ergues até os céus, será abatida até aos... Porque se em Sodoma, agora olha só, o seu Jesus não estava brincando em serviço, quando ele pega uma cidade, mas vamos, vamos para a gente só situar o nosso argumento, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Rapaz, não é forte? E até vou voltar no que eu estava falando. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Agora vamos colocar a cidade de Carfanaum, uma cidade cuja a religião era judaica e acreditava num só Deus. Até aí, bom, moralmente, é até, é até, tem uma balança aqui, é até, não faz muito sentido você comparar Sodoma com Carfanaum. Então Deus, ele não se arrisca, Deus, Jesus Cristo, ele não se arrisca de maneira errada em comparar. É porque ele sabia o que estava falando e ele estava colocando o pecado religioso num patamar já diferente. porque aqui estava Carfanaum, eles acreditavam num só Deus, estava ali, tudo certinho, a religião judaica, por mais que eles estavam, eles estavam em domínio de Roma, estavam, mas Roma nunca impôs que eles adorassem os deus romanos, mas simplesmente eles permitiam as sinagogas e as outras coisas e lhe tributavam um imposto. Até que tem aquela fase lá do, da moeda de César. Então, os governantes que eram Herodes e os da sinagoga eram simplesmente como se fossem empregados, vassalos de Roma, mas deixavam adorar Jeová. Mas o Senhor Jesus vem e compara, está aqui, está aqui, Carfanaum, mas agora vamos olhar Sodoma. Qual que era o pecado principal de Sodoma? Entra bem no contexto que eu estava falando. Qual que era? Já vem de Sodomização? Já dá para entender por aí. Olha só o pecado que ele está equiparando. A ponto daqueles homens de Sodoma, eles queriam, eles queriam estuprar os anjos. Você entendeu? Já entrou, já ficou complicada a história. Você... Já viu o nível de onde estava aquele pecado moral? Mas o que que eles não tinham? O entendimento que o povo de Carfanaum tinha. Porque Jesus não veio para trazer outra lei. Ele veio para cumprir. Era para dar continuidade ao judaísmo e trazer a religião judaico-cristã até os dias de hoje. Ele veio dar continuidade. Os profetas falaram dele. Moisés falou dele. Antes de Abraão já era ele. Mas o povo não entendeu com a escritura na mão. E precisou três magos que eram magos que nem eram da religião judaica, que acreditavam em outras divindades. Mas ali na escritura deles eles sabiam que haveria, haveria, haveria um messias naquele tempo. Aleluia. Então o pecado deste mundo é horrendo. Fede ao Senhor. Fede ao roubo, o latrocínio, o homicídio, as coisas que aconteciam em Sodoma, a homossexualidade, tudo isso fede ao Senhor. Mas sabe o que mais fede do que isso? é homens e mulheres revelados, renunciando a estar ao lado de Cristo. O julgamento de homossexuais que estão lá fornicando no meio da rua quando tem carnaval será menos do que homens e mulheres revelados. eu só estou repetindo o que está escrito aqui. São Mateus capítulo 8 versículo 5 bem olha da onde que este cinturião estava trabalhando. Entrando Jesus em chegou junto dele um cinturião romano rogando-lhe dizendo Senhor meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado e Jesus disse-lhe eu irei e darei saúde Jesus lhe ofereceu e o cinturião respondendo disse Senhor não sou dignos não sou digno que entres debaixo do meu teto porque o meu teto não é referente a estes que seguem o seu Deus não é estes igualzinho desta religião a qual o Senhor segue porque Jesus ele era judeu um mestre não tinha por mais que eles tinham atrito contra Jesus eles não podiam ir contra porque havia uma unção de mestres sobre ele eles sabiam desde 12 anos ele já estava ensinando já estava ensinando os mestres eu não sou digno porque eu sou compassivo com esses outros aí esses aí do mundo este povo romano que faziam as suas fornicações e adoravam outros deuses eu não posso receber o Senhor na minha casa é verdade eu sou digno o Senhor respondendo não sou digno que entres debaixo do meu telhado mas dizes somente uma palavra e o meu criado a dissarar pois também eu sou o homem sob autoridade ele vê a autoridade que ele tinha sobre os soldados as minhas ordens eu digo este vai o soldado vai e o outro vem o soldado vem e ao meu criado faz isso ele faz ele tem que obedecer e maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam em verdade vos digo que nem mesmo em Israel nem mesmo em Israel não encontrei tanta fé então Deus ele faz o que ele quer ele pega na balança porque ele fez isso com o Carfanão ele coloca lembra do que o Senhor Jesus Cristo falou para os seus discípulos para eles fazer mais do que os saduceus do que os ser mais justos como que era perdão eu não lembro sim fazer mais do que eles então ele pega e coloca na balança exceder agora nós não vou repetir mas no culto passado teve aquele problema que o Senhor aquele problema mas preste bem o Senhor ele coloca na balança aqueles injustos aqueles que são de fora e coloca você na outra balança você tem que exceder estes nem em Israel eu vi tanta fé que nem este homem gentil porque preste atenção toda vez qualquer coisa na sua vida quando você decide mudar qualquer coisa sair da procrastinação fazer alguma coisa diferente seja ela para sua saúde física seja para sua saúde intelectual qualquer coisa tudo parece que vai contra não é assim tudo se você vai repartir pegar parte do seu tempo para investir em si mesmo em alguma coisa alguma hora ou outra vai dar errado alguma coisa vai te impedir sempre assim pelo menos é comigo se não é com vocês vocês me passam a receita fazendo grande favor mas é sempre assim então o que acontece Deus está vendo a justiça daqueles que são chamados ímpios hoje Deus está vendo a justiça daqueles que não creem no Deus que você crê Deus está vendo a bondade a caridade daqueles que não creem no Deus que você serve Deus está vendo a vamos dizer a forma de tratar as pessoas Deus está vendo tudo a preocupação dos outros e a que nós não temos isso alivia o julgo dela para eles não não isso não alivia o julgo do pecado da homossexualidade não ele não disse isso não sodomismo é pecado vai continuar pecado vai ser pecado foi o pecado ontem é pecado hoje vai ser pecado amanhã sempre vai ser mas é que Deus coloca o pecado espiritual em outro patamar de pior pecado de pior julgamento então agora pense se o mundo tem se o mundo tem as suas as suas cráusulas se aquele caderno que não é respeitado né da justiça brasileira as leis e tudo tem as suas cráusulas um país tem quanto mais Deus quanto mais Deus então o pecado espiritual ele é o pior dos pecados a ascensão espiritual é o pior é a pior porque quando você chega no nível vamos bom o mais próximo aqui a América o cara fala um né que o que alusão que o profeta fala da América não é esta alusão que o profeta faz da América como que foi construído a instituição americana foi feita em cima do que a instituição americana foi feita embasada na Bíblia começou ali os seus políticos eram cristãos os seus políticos eram cristãos as suas guerras por mais que não eram certos era um embasamento tinha um embasamento e você vai ver todo lugar que o cristianismo começa seja ele até mesmo pelo catolicismo era próspero vai olhar para qualquer país que começou com a a total a total extinção de Deus da ideia ou da ideia do que era Deus olha para esses países que não olha para essas regiões e países idólatras como que é a sociedade deles então onde está Deus já começa ali tem prosperidade então os Estados Unidos ele começa feliz é a nação cujo Deus é o Senhor então os Estados Unidos começam a sua instituição foi fundada em cima de uma Bíblia foi criado a partir de um de um critério cristão suas falhas tudo mas mas foi era a sua fé principal qual que era a fé principal dos Estados Unidos até esse tempo era tudo cristão seus políticos eram cristãos é isso mesmo só que você volta lá no passado aonde que é o berço o berço protestante foi aonde o berço protestante foi na Alemanha país europeu e depois de algumas de alguns de alguns séculos o que acontece na Alemanha o que acontece nos países europeus as duas maiores guerras desta terra foi na Europa porque aonde se tem entendimento aonde se chega num patamar de conhecimento quanto mais é dado mais é requerido os maiores teólogos do mundo vieram da Europa a Europa sitiou o mundo moderno ao qual nós conhecemos se não as Américas seja do sul seja do norte até hoje nós estaríamos de nós seríamos os índios nativos até hoje nós iríamos até hoje que não é estar pegando nós estaríamos até em volta da fogueira pedindo chuva sei lá é bom é bom está precisando mas você vê que vem de lá e agora você vai estudar a queda moral a Europa é o continente mais antigo aonde tudo aconteceu a inteligência veio de lá o espiritual veio de lá e você acha que a tecnologia veio de lá tudo vem de lá agora você vai olhar para quem é a Europa hoje já vamos terminar primeiro queda moral as instituições mudadas para agradar prazeres de homens queda moral agora queda de valor também economia caindo para baixo vai olhar quem era os Estados Unidos um país cristão um país que tinha que tinha abril agora vai olhar quem é os Estados Unidos vai olhar quem é o nosso Brasil agora se a independência era para ser isso era melhor ser ser de Portugal né era bem melhor ser de Portugal o pessoal fala devolvam para os índios o Brasil né tem esse ditado eu digo devolvam para Portugal mas você vê o jeito que está e por que eu falo assim porque este país ao qual nós estamos vivendo se nós não pararmos para enfrentar esse demoro que se levantou contra a igreja e não se unir porque o povo foi bom para se unir contra Deus nós somos bons para se unir contra Deus todos os dias nós se levantamos quando não queremos a ajuda de Deus nós se opomos contra Ele ah mas se eu e você se unisse para ser uma grande igreja do Senhor um memorial ao Senhor se eu e você se unisse contra o pecado que aí está aí fora aí o jovem fica fica entediado de vir aqui todo final de semana mas para fazer as coisas do mundo está lá fazendo mas se o jovem se unisse não a pregação não é para você vir ocupar e esquentar essa cadeira não não esquente essa cadeira então fique na sua casa a intenção não é essa você vir assistir mais um culto na semana é nós entrarmos no espírito de unidade o inimigo porque porque Deus fala não é faz a arca mas você vai pegar aquele aquele betume aquele aquela resina e na fresta dessas na fresta dessas dessas tábuas que você fez a arca você vai colocar resina senão a água vai entrar e nós gostamos de estar longe do nosso irmão e nesta fresta satanás entra satanás entra naquela ah mas não mas eu sou assim eu sou daquele jeito amém você cada tábua tinha um modelo diferente um era mais magrinho outro era mais gordinho nós temos as nossas diferenças eu você 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 nós temos as nossas diferenças mas o que une o cristão aleluia o que une o cristão o espírito santo aponto aponto que eu aqui na minha casa quando penso em Deus estou pensando da mesma forma que você está pensando na sua casa da mesma forma que quando nós estamos pensando e adorando a Deus aqui o mesmo Deus que lá do outro lado nasce que estão adorando também porque o que está unindo é o espírito santo se nós entendêssemos jovens nós estaríamos aqui com mais força se nós entendêssemos isso naquele ônibus que nós estamos tentando ir pra Suzana aqueles lugares teriam sido fechados já há muito tempo uma luta pra colocar 45 pessoas num ônibus já já estava indo pro segundo ônibus ah se nós entendêssemos que Deus quer essa unidade glórias a Deus amém igreja bom vamos entender que toda vez que nós tentamos subir a soberba Deus está com o seu filtro ali tome cuidado que eu você possa tomar cuidado porque como diz aquele ditado né o orgulho é o orgulho precede a queda é isso soberba precede a queda né e nós temos olha tem outra frase também que o pior do que a fala dos pior do que a fala dos dos maus é o silêncio dos bons é isso é isso se eu não me engano é isso pior do que a fala dos maus é o silêncio dos bons faz todo sentido porque Deus toca no seu coração todos os dias pra você ser um ativista de Deus o que fala Paulo militante gente tem militante de tem limitante de partido político a pessoa não tem mais o que fazer tem militante de de causas seja elas ambientais homossexuais e vai tudo tem pra tudo tem militante pra tudo aí quando é pra Deus não, que a minha fé não mexe eu creio a Deus de qualquer jeito e assim vai ah se nós fôssemos ativistas de Deus militantes de Deus o pior do que a fala dos maus é o silêncio dos bons se você é bom e tem algo pra falar começa a falar começa a falar vamos colocar de pé o mundo já está se expressando demais o mundo tem espaço na TV o mundo tem espaço na internet o mundo tem espaço nas igrejas dos homens nós temos que falar se você tem esse senso temos que temos que mostrar temos que brilhar o reflexo de Deus o sol eterno que brilha nessas estrelas que brilha nessa lua que é a noiva de Cristo temos que brilhar amém não deixe que o mundo não deixe que as fumaças da vida ofusquem o brilho que Deus quer que você tenha amém